Oi, quinto ano! Tudo bom com vocês? Então, estão se cuidando, né? Tia Monique também, não saio nem de casa. Então, hoje a nossa aula vai ser de português. Nós vamos falar dos pronomes pessoais do caso reto, tá? Então, eu preparei uns slides para a gente poder acompanhar bem juntinhos. Vamos lá! Então, coloquei aqui o pronome pessoal do caso reto, parte 1, porque no próximo vídeo-aula nós vamos falar do pronome pessoal do caso oblíquo, que vai ser a parte 2. Ambos estão na página 46 do nosso livro de português. Então, pronome pessoal do caso reto, nós vamos falar qual é a função dele. Ele tem a função de sujeito. São aqueles que vão substituir os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Eu preparei essa tabela e eu quero que vocês prestem atenção aqui. Singular é o número, se vai ser singular ou plural. A pessoa, nós dividimos assim. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular. No caso, eu, tu, ele ou ela. E no plural, nós temos nós, vós, eles ou elas. Vamos para o próximo vídeo. Veja aqui. Pronomes pessoais. Eu deixei essa imagem para a gente poder observar. Vamos ler. Você é de São Paulo? Sim, lá é muito legal. Então, observa como nós vamos usar os pronomes pessoais do caso reto nessa imagem. Eu, eu sou quem fala. Tu é com quem se fala. E nós estamos falando de algum lugar. No caso, ele, lá de São Paulo. Tá? Então, eu, tu, ele. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala ou o que se fala. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. João foi até a padaria comprar cinco pães. Aí, eu vou fazer uma perguntinha. Quem foi até a padaria comprar cinco pães? Ele. Ele quem? João. Então, ele voltou com apenas três pães. Terceira pessoa do singular. Tia, terceira pessoa do singular? Sim. Eu, tu, ele, que é a terceira pessoa do singular. Outros exemplos. Eu e Helena somos nós. Nós que estudamos para a prova. Então, o nós, ele fica na primeira pessoa do plural. Outro exemplo. Nicolas e Arthur jogam futebol. Quem é que joga, quem joga futebol? Quem são as pessoas que jogam? Eles, o Nicolas e o Arthur. Então, terceira pessoa do plural. Eu, tu, eles. Então, nosso vídeo, ele vai ficar por aqui, tá? E eu vou deixar exercícios para a gente ficar praticando. Vai estar lá no site. Vamos aguardar o próximo vídeo que nós vamos falar de pronome oblíquo. Tá bom? Tchau, tchau. Beijos.